Amém. 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 E posso fare le panze? Amém. 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 Simón. Ladies and Gentlemen. Firstly special greetings permit Adam Kluwejjno-Makluwejjno-Makluwejjno-Kuwejjno-Kuwejth. Deus, Deus, Deus. O que é o Brasil? Eu não sei se a gente não sabe de mim, mas eu não sei se fazer prédio. e não se lembra, que a gente se lembra, mas é muito importante que a gente se lembra, a gente se lembra que não se lembra, não se lembra, mas não se lembra. Muita não está tentando confusa. Você quer dizer que vocês possam parar no passo. O que é o que é o que é o que é? O cara é isso eu soube estar sem fone de vidri a ele. Lise, o que você quer dizer? O Dr. J? O tê ter, dá-lhe ter um ID e do lift as you rise. Abo o upload ou o balema de ele ouça. O tê ter ter que ver com ele? Está fechando o Businessman em na venda Afrika? O que é isso? it is an extension, of course, of the waves . Sucesso sometimes comes from the hard way. Sometimes success comes from new initiatives. O te godo, atina, we do not let sing a kama espalza ale become the queen one. Esifu kam lai wa nanabasekai. Inaske, it's suge la nantraje, it's like it, it's like I'm going to say I'm in a lot of it. We rise. We lift, esi rise. Nei kundi soya sekai. Sifu ni siwele kundi soo. Samimi nyake elu denari. Kwa chua elu denari. Chacha unayo. Chacha unayo. Wabele ungenayo. Hano lono keno klesha besu kundi soo. Lendo kwa yuniti usebe tisaha. Besu kundi soo kukunga tisaha. Adati kwa yunonga chitlo klasi kundi soo. Ati unity is strength. Kwa hano. Kwa hano. A spakumine manu na masekai. Sete kajal. Sibu ni siwele. Sibu ni siwele. Kwa hano. Kwa hano. O que é o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 and make it all about our bishop, Bhutan Kuhun. Today, we will be honoring our prestigious bishop, a bishop like you are, Dariquo, with your permission. Dariquo, I'd like to share my story, the story that is called When I Remember What The Lord Has Done For Me, I Will Never Turn Back Anymore. Now, the story goes like this. It was in 2010, on the 4th of April, So, Om Sarani, Om Sarani today was about to make me put a day apart in Om Sarani. So, I was informed that I will have to be first baptized, and meaning I am going to get in the water. Then later on, I will then get married to Om Sarani. Now, Dariquo, Namapuru, there was an incident, and this is anything I am going to talk about right now. I was worried that I have a hairstyle. My hairstyle is going to be ruined if I get into the water. So, I was wearing my took and my shower cap. As we're lining up with the ladies, you know, as we are entitled to our opinions, and I just didn't mind anybody, there was one old lady who came to me and asked me, Dariquo, are you scared of the water? Dariquo said, Mama, I'm not scared of the water. Now, why are you wearing your took? And I said, Mommy, I'm going to get married later today, and therefore, I'm worried that my hairstyle is going to get married. She said, okay, just follow up on me. Um, she went to other deckhams, I believe, and the message ascended to the podium where Otafukuru in Melbourne at the streaming pool was held, and passed the message. Then, the answer from Otafukuru was, we again put a noun, in this sense that is it, we are tired of the children. And then, we knew that I was Otafukuru's favorite. Otafukuru! To me, I still felt the same. No, 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 I'm done. Yes. That is the story that I see. Dariquo, because of that heart that she saw in me, as a 26-year-old, I was a bit tiny, even my brother was just too small, than I am today, e meu pai sentiu meu coração e meu pai assistiu e meu pai protegei me Ever desde então, eu nunca me lembro de voltar. Isso tem 11 anos, desde então. Last but not least, we as the clergy have gathered together and came up with a theme. The theme goes by, we lift as we rise. And Utharang Apa he has already explained. This theme was motivated by the teachings of our bishop. Bishop has taught us about Utharang for the past 3 years. He even made a practical example for us. He taught us on how to live with each other, at our homes, with our families, at our communities and also at our work, our place of work. He recently shared with us a phrase that he saw in the offices. I may not remember but we were in Hauden when the doctor says this. It goes like this. Small minded people discuss people. Average minded people discuss events. And great minded people discuss ideas. We must assess ourselves and tell which people are we. Let us begin to work with one another. Let us be productive. Let us multiply and let us fill the earth with the great minded people. By caring one another. Stretching your hands to uplift another person. We can only make it when we are together and form a chain that we never ever get off. because we are lifting each other. As I am about to finish, I just want to say, I'm a class. We are ready toam class. 田Nakuramakuramakuramakuramokuramakuramumakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuramakuram. Aца O que é o que é o que é? Ape de joelhi, kunende joo mandi echi, from now on upega pambi, she's a graduate, she's there, a theme, echi, we lift as we rise. But each year is a graduate and every year is a college, a college campus, we are the best one, hearts, it is not an actual college ... ... ... ... ... ... ... Mas não é importante agora, para não ser mais importante, a gente tem que ver a questão do que a gente tem que ver. Mas não é importante, a gente tem que ver a questão do que a gente tem que ver. Ele é um estímulo e um estranho. Foi da mesma coisa. Ele fala, o telefone não é para dar uma coisa. Ele é um desino social do governo. Ele é um estímulo maior e mais de um futuro. Mas eu não sei se fico. Você pode repetir a propaganda? Eu vou repetir a propaganda. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 não tem que ir embora em igreja, se for minha primeira plataforma e é o primeiro assunto não tem que ir embora na escola e não é a escola se tornarem pra sempre que a gente não sabe, é que o presidente não vai ficar sim, é que a gente não viajar. a gente vai ficar com mais de uma vez, não vai ficar com mais bom porque as pessoas não vão ficar com mais do mundo eu não queria nem ter emprego, sem mais como ficar com mais fracas mas é melhor a gente ir embora eu não vou ficar com Deus, eu não vou ficar com mais Mas eu não gosto, pois ele é no Mar делador Queijo Santo e o João Santo em High School . Mas Jesus está acabando de fazer com essa geração. Mas o que Deusور compre uma casa acaba terceira. Por exemplo 14 anos, pelo Mar dele Quando o masculino com MR é um то, É isso aí? Cara, o que eu posso falar foi que é o primeiro ano eu mais isso. Se você apoiar a um novo ano, e eu 2 meses para o ano o ano, o que vai acontecer. Agora, o que vai acontecer? Eu não vou falar que ele foi o ano passado... Então, algumas vezes é o dia, eu vou falar entre os anos de ano, eu vou falar em outra noite, eu vou falar o ano. O que é o que é o que é o que é? Os meus alunos estão com meus alunos e os nossos alunos são todos os nossos alunos e os nossos alunos estão aqui no mundo. Os nossos alunos estão dizendo que há de ser um alunos para essa vida, nos três meses. Os alunos de nossa vida, os placem de nós, e os alunos de nossa vida. Os alunos estão no coração de nossa vida. Ele lida o que os homens desierais dizem que vocês acham que vocês têm um grau, mas vocês acham que vocês estão investindo, agora você vai ter uma Christina e eleita de Lombo, que vocês têm um prazer prazer para fizer um grau. Eles vão ofrecer as peregras de Lombo. Eles vão de lá e pedir um grau para o mundo. Eles se casam que vocês têm um grau, mas vocês têm um grau para o Um filme que vocês têm, Então as pessoas que não tinham sido mais um conjunto de mulheres, eles acabavam a ter alguma coisa para que eles possamos um valor, enquanto eles possam ter um valor de um valor. Então, as pessoas que eles não tinham valor, eles já têm um valor de um valor, eles têm um valor de um valor, para que eles possam ter um valor que eles possam ter um valor. Onde eles possam ter um valor de um valor. O que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o que você consegue fazer? Você não consegue fazer isso? Você consegue fazer isso? Vamos lá, meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Quem tem o que você fala de hoje? Você já está na vida. Ele diz, meu amigo, RISE! Live, as você RISE! Ele diz, meu amigo, se não é o que você tem, não é? Ele diz, meu amigo, O que você petite eu digo? Não sei, não sei. Você sabe que essa pessoa não gie menos na carreira, na hora de ir lá et ver se não como eu. Sim, você está dentro do Alfredoimi. Então, você vai lá. Você vai lá, você vai lá. Você vai lá. Você vai lá. Se você vai lá. Eu não sei. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 É a nossa sociedade que ele ainda não conhece o pessoal. Nacionais, estacias e vê-la sobre o mundo. Nacionais, não há um problema. É isso aí. Amém. 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 Obrigado.